Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa, algo muito precioso para mim, cada dia que posso estar aqui e trazer uma palavra de meditação aos nossos corações. Nós somos abençoados por pequenas coisas que fazemos a cada dia. Não são as grandes coisas que nós deixamos de fazer que nos abençoam. Aprendemos isso com a profeta. São as pequenas coisas. Nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. São coisas pequenas que são feitas todos os dias, do mesmo jeito, da mesma maneira, que nos abençoam profundamente. Às vezes uma pequena atitude diante de Deus é algo tão extraordinário que move Deus a nosso favor. Há exemplo daquela mulher que lavou os pés de Jesus Cristo, quando Simão, o leproso, ordenou que seus lacaios saíssem da porta e não dessem atenção ao Senhor Jesus. Então, no coração dela, ela havia sido muito perdoada e Jesus disse, a quem muito é perdoado, muito ama. A atitude dela foi tremenda, foi extraordinária, porque havia uma necessidade. A necessidade era lavar os pés do mestre e ela então deu um passo de fé para frente, para atender aquela necessidade. Ela foi inspirada e no momento em que ela agiu daquela forma, Deus, por assim dizer, abriu uma torneira em suas glândulas lacrimais e ela encontrou uma água para lavar os pés do mestre. Ela não possui uma toalha, então ela passou a mão em seus cabelos, logo ela tinha a toalha para enxugar os pés do mestre. Veja, essa pequena atitude deu a ela algo grande. Ela foi posicionada corretamente dentro da profecia, porque Jesus disse aos seus apóstolos, ela me fez grande obra, ela me ungiu para a minha morte. Enquanto Judas e outros estavam criticando ela por causa do perfume valioso que ela empregou para ungir Jesus. Veja, eles disseram que poderiam usar aquele dinheiro para alimentar muitos pobres, mas na verdade não era isso, era apenas uma crítica, era apenas um desdém, era o menos preso por aquela mulher que estava ali fazendo algo extraordinário, que nenhum deles pensou em fazer. Estavam lá sentados, mas ninguém teve a iniciativa de lavar os pés do mestre, mas ela teve. Veja, e Jesus disse, ela me ungiu para a minha morte. Então Jesus a posicionou dentro do quadro profético. Nós temos uma escritura muito importante, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a respeito de um homem chamado Obed-ed-dom. Todos nós sabemos que esse Obed-ed-dom era um levita, e Davi, no intuito de trazer a arca para Jerusalém, e ele estava buscando restaurar a adoração, e restaurar a igreja daquele dia ao redor da arca, porque a arca simbolizava a presença de Deus, a glória da Shekinah. Veja, ele então tinha colocado a arca sobre um carro de bois novos, e a arca era conduzida por dois homens, Uzá e Aiô. Veja, e todos nós conhecemos a história, os bois tropeçaram, e Uzá colocou mão na arca para segurá-la num zelo religioso, e ele foi morto. Antes disso, 50 mil e 70 homens tinham sido mortos, porque tinham olhado para dentro da arca. Aquilo foi um ato de irresponsabilidade, foi um ato de irreverência, porque apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, podia abrir a tampa da arca, e tirar o maná que estava num pote dentro da arca. Veja, Deus não tolerou aquilo. E antes, os filisteus tinham sido amaldiçoados com hemorródeas, com pragas de ratos, porque a arca, na mão errada, trazia maldição. Mas, quando ela foi colocada dentro da casa, da família certa, da família predestinada, que preencheu os requisitos, estava comissionada por Deus para receber a arca, veja, uma atitude correta perante a arca, trouxe grande bênção à família de Obed e Edom. Veja, certamente, ele estava muito alegre, muito feliz pela grande oportunidade que lhe foi dado. Ele prestou reverência, ele prestou culto, ele prestou dedicação, louvor. Veja, ele se comportou como alguém que foi visitado pela própria presença de Deus em sua casa, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Ela era chamada de Shekinah, que em hebraico significa a presença de Deus. E ele aproveitou a sua oportunidade. Ele teve a atitude correta. Ele aproveitou o momento em que Deus lhe concedeu, a exemplo da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus, a exemplo da mulher que tocou nas vestes de Jesus e tantos outros que fizeram boa obra ao Senhor Jesus que aproveitaram a oportunidade. Veja, às vezes não há duas oportunidades, às vezes a oportunidade é uma só, mas nossa atitude em abraçar aquela oportunidade define o nosso futuro. Veja, então temos a leitura. Em 2 Samuel 6, verso 11, eu quero tomar uma palavrinha chamada atmosfera. Quando nós podemos criar uma atmosfera ao redor de coisas sagradas, ao estar na presença de Deus, veja, é quando as coisas mudam em nossa vida. É quando, seria como que virar a chave para abrir a porta dos depósitos de bênçãos para a nossa vida. Veja, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então veja, sua família, seus filhos, sua vida amorosa com sua esposa, seu lar, veja, se ele tinha uma lavoura foi abençoada, se ele tinha ovelhas foram abençoadas, se ele tinha galinhas colocaram mais ovos, tudo na vida dele, vida espiritual, sentimental, física, material, tudo na vida dele foi abençoado. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Veja, e no futuro, Davi vai colocar esse homem como guarda, um dos guardas da arca na casa do Senhor. Ele também vai servir como músico, como cantor, porque Davi viu um homem que tinha a atitude certa em relação ao que era sagrado, ao que era sobrenatural. Veja, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Veja, Deus amou sua arca enquanto ela estava no meio dos filisteus, mas foram amaldiçoados. Ficou na casa de Abinadab 20 anos. Deus amava a arca, mas não aconteceu nada na casa de Abinadab. Mas na casa de Obed-edom, aconteceu algo, porque ele mostrou a atitude correta. Ele soube criar atmosferas dentro de casa, atmosferas sobrenaturais, a atmosfera espiritual ao redor do que era sagrado. O amor que ele tinha pela arca o distinguiu de Uzai e Aiô, que não tiveram o devido temor e respeito. Abinadab apenas guardava a arca, mas Obed-edom tinha amor pela arca de Deus. Veja, foi pois Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi com alegria. O profeta pregou uma importante mensagem titulada O Sobrenatural. Em um lugar sobrenatural. Cantamos. Em um lugar espiritual. Veja, nós nos portamos sobrenaturais quando nós reverenciamos, quando nós exaltamos, quando nós oramos, quando nós glorificamos ao Senhor, quando temos tempo para dar valor às coisas sagradas. Não uma coisinha qualquer, fazer uma oração qualquer enquanto pensamos no trabalho, enquanto pensamos na limpeza da casa, no tanque de lavar roupa, ou no dia de amanhã. Mas criar uma atmosfera, entrar em sua presença. Toda vez que entramos em sua presença com a atitude correta, nossa vida é abençoada. Então, o Mumbana prega essa mensagem O Sobrenatural, e no parágrafo 20, ele traz uma chave para nós nesse tempo de graça que você pode alcançar, eu posso alcançar, todos podemos alcançar. Tudo depende da atitude certa, como nós enxergamos, como nós olhamos para aquilo do ângulo certo. Veja, pessoas cometem sacrilégia, pessoas profanam, pessoas não têm temor, pessoas não têm respeito e nunca alcançam as bênçãos de Deus. Isso tudo está ao seu alcance. É o que você pode fazer e que eu posso fazer. Então, diz assim, Mumbana, porém a atitude das pessoas que traz os resultados, Deus quer te abençoar, Ele quer te encher do Espírito Santo, Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te dar revelação da palavra, Ele quer te dar dons espirituais, Ele quer te usar, quer abençoar a tua casa. Mas você precisa ter a atitude certa. Veja, e esta é a razão pela qual no Pentecostes eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir, porque eles estavam em um lugar e em um acordo. Veja, quando a igreja se junta em unidade, não há crítica, não há amargura, eles não estão puxando um para um lado e o outro, puxando para o outro, não é? Todos juntos no mesmo lugar. veja, é a atitude. Veja, porque eles estavam em um lugar e em um acordo. É a atmosfera que traz os resultados. Por isso a reverência, a dedicação, o louvor, a atitude. Veja, é o que traz os resultados. Você crê nisso? Deixe cada homem e mulher neste edifício, nesta manhã, moço ou moça. Tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus, e crer que ele está presente agora mesmo. E vocês verão algo acontecer que sairá em destaque no jornal pela manhã. É isso correto. É a atmosfera. Então, Obed e Edom criou uma atmosfera dentro da sua casa. Ele aproveitou a oportunidade. Ele aproveitou a presença do Senhor. Ele se portou de tal forma com amor, com zelo, com respeito. Veja, com atitude piedosa. piedade é temor de Deus. Ele se comportou como aqueles querubins se comportaram. Quando Isaías subiu ao alto e viu a aproximação correta, com duas mãos eles cobriam o rosto, duas cobriam os pés, com duas eles voavam. Atitude, atmosfera. Você não pode sentar no banco de igreja com os braços cruzados sem abrir sua boca, sem glorificar a Deus e esperar ser abençoado. Isso é impossível. É a atmosfera. Isso está ao teu alcance como um pequeno criador, como um pequeno messias para abençoar sua própria vida. Veja, eu não creio em brincadeiras no púlpito porque o púlpito não é lugar para brincar. Ele é um lugar sagrado. E eu estou citando algo apenas para isso aqui. O Senhor Boso Urte, que tem muito senso de humor, ele disse, irmão Brana, para provar que é a atmosfera, ele disse, você pode pegar um ovo de galinha e colocar-o sobre um cachorrinho e amarrá-lo ali. chocaria uma galinha. Vê? É o calor do cachorrinho que choca o ovo. Ele não tem que estar sob a galinha. Ele pode estar debaixo de um cachorrinho. Ele seria um incubador. É a atmosfera. É a atmosfera que traz os milagres, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam a um lugar onde estão arrasoando e em dúvida e inquietas e pensando e aflitas e não sabem onde estão paradas, metade delas nem mesmo são ensinadas biblicamente, como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Vocês não podem fazer isso. Ela não estará correta. Tem que estar em um acordo, um lugar, estar com um motivo, uma coisa. Então vocês verão algo acontecer. Irmão, eu espero que isso contribua. Essa conversa te ajude de alguma forma. esse é um tempo de graça. O que você tem é que crer, ter a atitude certa, encher seu coração de amor. Ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deixe aí o seu comentário. Eu gosto de ler ele. Me faz muito bem. Deus te abençoe e até a próxima conversa, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.